Uma campanha nacional vai apoiar o setor circense itinerante. Entre as ações foi lançada uma cartilha que esclarece os direitos de quem trabalha no circo. Trazer alegria e arrancar risadas e aplausos. Com a pandemia de Covid-19, o circo onde os artistas da companhia Pilombetagem trabalham, antes com plateias aglomeradas, silenciou. E o Robson, que interpreta o palhaço Canarinho, teve que buscar outra alternativa para manter sua renda. A gente acompanhou alguns circos tradicionais, circos itinerantes, que a galera estava passando fome, fizemos campanha para arrecadar alimento para esses grupos e assim, a gente se virou nos 30 para fazer. Para incentivar a população a voltar aos espetáculos e facilitar o acesso do artista circense a programas de assistência social, a Secretaria Especial da Cultura e a Funarte lançaram a campanha interministerial Respeitável Circo. E uma das ações é uma cartilha que traz sugestões para que os gestores municipais ajudem a resolver problemas como a falta de terreno adequado para a montagem das lonas, burocracia na emissão de documentos e as dificuldades no acesso à educação e à saúde. Os esforços precisam ser direcionados aos invisíveis. Então, a gente sabe que existem casos de pessoas que não são atendidas no SUS, de crianças que não conseguem acompanhar o ano letivo na escola. Isso tudo, essa ação interministerial é muito importante para que essas ações sejam concretizadas. Outra iniciativa da Funarte é o selo Município Amigo do Circo, premiação que terá abrangência nacional e será realizada no dia 27 de março de 2022, data em que se comemora o Dia Nacional do Circo. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou do lançamento da campanha e destacou a importância do circo. Sabemos o quanto o mundo precisa de sorrisos e essa é a missão do circo, impactar vidas por meio da arte.